Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um arrume-se comigo, vou no aniversário da minha amiga. Esse aniversário é da tardezinha pra noite, então eu não posso escolher um look tanto pra tarde nem tanto pra noite. E aí, vou me arrumar com vocês. Antes de tudo, deixem o like, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos, me sigam lá no Instagram, no TikTok e bora pro vídeo. Bom, gente, como vocês podem ver, o meu cabelo não está lá, aquelas coisas. Eu lavei ele na quinta, hoje é sábado, então eu quero fazer babyliss no cabelo, sabe? Pra ficar um cabelo mais arrumadinho. E aí, eu não posso lavar o cabelo hoje, eu vou lavar só a franja. Eu já tomei banho, tá? Agora eu vou lavar a franja. Só essa parte aqui da frente mesmo, quem mais faz isso, gente? Quem tem cabelo oleoso entende. Até que o meu não é tão oleoso, né? Mas, hoje eu vou usar esse truque, porque eu não posso lavar o cabelo mesmo, senão meu babyliss não vai parar. E é isso, vou lavar daqui pra frente. Então, vou lá, gente... Deixa eu só arrumar a câmera aqui, que eu acho que ela tá meio tortinha. Vou lá, já volto pra gente secar a franja. E aí, sim, eu inicio fazer o babyliss. Eu acho que eu vou fazer a make só depois que eu escolhi a roupa, porque as minhas roupas, as opções, são todas bravas. E o cabelo... Gente, olha como que ele tá. Ele tá molhado daqui pra cá. Agora eu vou secar aqui na escova secadora. E vou fazer babyliss, ou vou escolher o look agora. Eu tô gravando a RumiS comigo lá pro aplicativo vizinho, né? Chamado TikTok, que é a que eu posso falar. Porque lá também tá sendo bem visualizado, né? E a gente tem que estar em todas as redes ao mesmo tempo. O negócio da influencer não é fácil. O povo acha que é fácil? Não é. Eu tô aqui intercalando entre gravar pra vocês e entre gravar ali na Ring Light. E agora eu vou secar aqui o cabelo, então, e já volto. Pronto, gente. Agora eu vou escolher o look aqui com vocês no YouTube e com vocês lá no TikTok. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro. A primeira opção é ir de tênis Air Force. Essa calça aqui, ó. Essa calça de alfaiataria, aquela que tem o cinto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa que tem o cinto. Vocês sabem qual que é, né? Que eu tô falando. Aquela basiquinha da Shein, que tem igualzinha na Zara. Enfim, essa opção. E aí, em cima, eu iria com uma... Opa! Peraí, vou pegar a camisa que eu peguei errada. Peguei a certa, eu iria com uma t-shirtzinha tipo cropped, sabe? Toda branca. Eu iria, sim, mais esportiva. Aí, tem a opção mais chiquezinha também. Essa calça pantalona maravilhosa da Shein também. Ela é um rosa bem chiclete, linda. Ou esse cropped de manga longa, fininho. Eu vou pra Sorocaba, tá, gente? Lá é uma cidade bem quente, mas como vai até pra noite, né? Em todo lugar, hoje em dia, a noite tá fazendo um pouquinho de frio. Então, eu não posso, né, me esbaldar tanto, assim, na roupinha de calor. E aí, junto com aquela calça rosa também, esse cropped. Eu tô com medo desse cropped ficar muito decotado, né? Porque agora eu tenho silicone, então, qualquer coisinha decotada fica escandaloso. E aí, eu vou provar pra ver qual que eu quero usar. Então, eu vou ter que provar antes de fazer a maquiagem e de fazer o cabelo. Primeiro, pro meu cabelo não cair rápido. E segundo, pra maquiagem não sujar as roupas brancas. Gente, eu fui lá, almocei rapidinho. Agora eu vou fazer a make antes de tudo aqui com vocês. Eu vou passar bastante o que eu tenho direito pra tampar aqui a minha pele. Porém, tá calor. Então, assim, eu não posso passar nada demais. Tô aqui de sétilha cirúrgica porque me deu calor ficar de roupão, sabe? Gente, eu vou preparar a pele aqui. Eu já limpei ela. Agora eu vou passar o primer. O meu primer, vocês sabem qual é, né? Mas aí, se tem gente nova, o meu primer é da Revlon. E ele é perfeito. Eu gosto muito do resultado que ele deixa na pele. Deixa com o tom aveludado. E eu amo. Sempre quando eu preciso que a maquiagem dure bastante, eu capricho no primer porque ele ajuda demais. Bom, galera, eu vou passar essa base minha de sempre, que vocês já conhecem. Eu acho que tô precisando comprar maquiagem, gente, porque eu só apresento os mesmos produtos aqui pra vocês. Vou passar aqui no rosto. E a minha tá acabando. Então, agora eu vou passar o corretivo. Aprendi que o corretivo se passa assim, ó. Não sei se eu falei pra vocês. Eu vi no TikTok isso. Passa aqui no comecinho. Eita, acho que eu passei demais. Depois aqui. Táticas do TikTok. Se dá certo, não sei. Mas todo mundo pega a mesma modinha, né? De ficar vendo no TikTok. Ó, selei aqui, né? Essa parte. Depois eu passo pó no restante do rosto. Mas eu vou deixar essa parte aqui com mais exatidão, sabe? Porque é a parte que fica craquelando o meu corretivo. Minha base. Bom, agora eu vou fazer um contorninho básico de sempre. Vou usar esse contorninho aqui da Ruby Rose, que eu estou amando usar. Faz tempo que eu tenho. Na verdade, ele é um pó. Ele é o PC21. E eu vou fazer um contorninho básico pro dia, né? Porque eu não posso chegar lá com uma chinelada. Eu tenho o costume de fazer make forte por causa das gravações dos vídeos, né? Pra sair diferente. Sabiam que é importante selar o corretivo aqui da pálpebra mesmo se você vai passar sombra? Eu ouvi falar isso. Que acaba fixando mais a sombra se a gente selar com pó antes. Bom, agora eu vou passar o blushzinho. Eu quero passar um blush diferente hoje. Esse aqui, ó, da Ruby Rose. Também. Porque ele é um pêssego bem bonito. E o da Marisade que eu tenho aqui, ele é bem rosa, sabe? Sinto que é mais pra noite. Esse aqui é bem pêssego. Só que ele é muito pigmentado. Esse é o B4 da Ruby Rose. Gente, eu vi... Eu vi não, né? Eu comprei um blush da Marília Mendonça pra minha amiga. Pra dar de presente pra ela. Eu já tô falando aqui porque eu já dei, né? Quando sai esse vídeo. E, nossa, eu achei ele tão perfeito. Quero um pra mim depois também. Nossa, ele é a cor, assim, maravilhosa. É o Celebration. Acho que é alguma coisa assim que fala. Muito lindo. Da Marília Mendonça com a Oceane. E eu achei perfeito. E o iluminador também fala que é Mara, né? Me falaram que ela era a rainha do iluminador. A moça que me vendeu falou. Bom, agora eu vou passar um iluminador basiquinho também. Vou usar o da Boca Rosa de sempre. Esse aqui é aquela paletinha de chocolate dela. Tem um cheirinho mesmo de chocolate. Mas eu vou passar bem de levinho, né? Porque como eu vou de dia... E detalhe, eu vou ter que ir no shopping primeiro. Mas vocês me imaginam a pessoa andando no shopping desse jeito. Eu vou falar, nossa, menina nunca foi no shopping. Acho que tem que ir toda arrumada. Ok, passei demais. Mas depois eu vou passar o pincel de pó por cima e tudo certo. Agora, a minha sombra vai ser algo bem delicado mesmo, assim, pro dia, sabe? Não vou passar lápis nem nada disso. Eu vou fazer a minha sobrancelha, porque eu tô com uma descamação na sobrancelha. E isso tá tirando toda a minha micro. Então, eu vou precisar reforçar com a sombra hoje. Eu uso esse triozinho aqui, ó. Porque esse aqui é primer, tá? Então, é esse triozinho aqui da Max Love há muito tempo. Ele até tá vencido. Acabei de ver. Venceu dia... No mês 7 de 2021. Mas tudo certo também. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Tchau, tchau, tchau. Acabei de perceber que eu não tinha passado desodorante. Gente, eu uso esse aqui, ó. Eu uso esse aqui. Nivea Dry. Ele é muito bom. Meu Deus. Esse é o Fresh, mas eu já usei o normal também. Eu gosto bastante do normal também. Eu só não... Eu só não comprei ele porque não tinha quando eu fui comprar. Então, eu peguei o Fresh e eu gostei do mesmo jeito. Ele é ótimo. Ele segura há muito tempo, assim. Agora, eu vou fazer uma sombra bem de Buenas. Bem, assim, delicadinha mesmo, né? Porque 4 horas, 5 horas da tarde não dá pra gente pesar na mão. Então, eu vou passar uma bem de leve. Tô usando o meu... A minha paletinha de sempre da Ruby Rose. Vou passar assim, ó. Vocês estão conseguindo ver a corzinha? Bem tranquila. Acho que eu vou passar um cintilantezinho. Cintilantezinho bem... De leve. E um delineado com sombra marrom. Bem de leve também. Eu sempre gosto de ir muito arrumada nos lugares, gente. Sabia? Tipo, de chegar no lugar e as pessoas falam Nossa, por que você veio tão arrumada? Mas, sei lá. É o meu jeito, sabe? Eu gosto de me arrumar pra ir nos lugares. Aí, eu não sei se eu vou estar indo muito arrumada. Espero que não, né? Espero que esteja normal. Porque, tipo, é ruim, né? Você chegar muito arrumada nos lugares. Mas, eu gosto de ir muito arrumada, então... Sei lá. Ainda quando ninguém fala nada de boa. Às vezes, você vai num lugar e pensa Nossa, por que você se arrumou tanto? Mas, enfim. É o meu jeito, né, gente? Eu gosto de me arrumar muito. Tem gente que não gosta nem de se arrumar. Eu já sou o contrário. Eu gosto de me arrumar mais do que o normal. Ó, como vocês estão vendo, eu tô com poucos cílios. Então, eu vou deixar meio que mais... Mais fortinha, só por conta dos cílios mesmo. Eu vou achar uma sombra aqui. Vou passar um brilhozinho. Tá vendo? É um brilhozinho bem suave. Bem suavezinho, dedoínas. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó. Não é meio que bem... Tardezinha mesmo. Bom, agora eu acho que meus cílios estão meio esbranquiçados, sabe? Eu vou passar um marronzinho aqui, rente a raiz dos meus cílios de baixo e os de cima. E depois eu vou passar rímel. Ó. Olha só, gente. Eu vou chegar perto aqui pra vocês verem a make. Vocês estão conseguindo ver? Tá com um borradinho aqui e outro aqui, mas eu vou esperar secar o rímel pra depois tirar, que se eu tentar tirar agora, vai borrar. Agora eu vou passar o batom e vou fazer o babyliss no meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz o Babyliss, ó. Dessa vez tô sentindo que ele vai durar mais. Eu nem desmanchei os cachos pra ele durar mais. Eu usei esse fixador aqui, que o Alan, que tá aqui. Dá oi. E aí, pessoal? Ele usa esse daqui pro cabelo dele e a única coisa que segura o cabelo dele. Aí, agora eu comprei um desse pra mim também. Fala que é extra forte, né? Então, vamos ver se vai ajudar. Depois eu vou passar em geral assim, porque eu fui passando em caixa por caixa a hora que eu fui fazendo. Agora eu vou ver a roupa. Então, antes de tudo, eu vou passar o meu Body Splash novo, da Vitória Secrets. Eu não sei se eu mostrei aqui pra vocês. Ah, eu acho que eu mostrei no vlog. E vou passar meu hidratante, que é o mesmo cheiro. Só que esse não tem brilho e esse tem. Galera, eu mostrei todas aquelas opções pra vocês e decidi colocar com essa blusinha verde, porque o verde com esse rosa fica maravicherry. E aí, no pé eu coloquei a sandalinha neutra mesmo. Eu tenho até a verdinha, que é da mesma cor do top, só que ela tá machucando o meu pé, então não vai rolar. E aí, eu coloquei essa bolsa, mas eu tô em dúvida entre essa e a rosinha da Zara. E a rosinha da Zara é essa daqui, então eu tô super em dúvida se eu vou com essa ou se eu vou com essa daqui. Essa daqui tá idêntica à calça, né? Mas eu não sei se fica muita coisa colorida. Vou pensar aqui e volto com o resultado final pra vocês. Gente, o senhor Alan tá me fazendo ir com a branca. E ele nem tá pronto ainda, gente. Vai tomar banho, pintar a unha. Pintar a unha. Ai, meu Deus, e agora? Meu Deus. Eu vou com uma no ombro e uma no transversal. Ai, e agora? Então, eu escolhi esse look aqui mesmo, gente, com a bolsinha off-white. E partiu, vou gravar um takezinho pra vocês lá do aniversário, mas coisa básica, porque eu não pretendo gravar nada por lá, não. Parabéns a você, com essa barra querida, com muita felicidade, com tantos anos, querida. Parabéns a você, com essa barra querida. Parabéns a você, com essa barra querida.